E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal RimaSlowHD, separei algumas batalhas novas aqui, porque eu sei que vocês gostam de batalhas recentes, separei várias batalhas recentes aqui rapaziada, eu espero que você deixe o like, sempre comente e sempre ajude aqui o canal, espero que você entenda que o YouTube mudou as regras, então todos os vídeos serão de reação, reagir na batalha junto com vocês. Então chega de enrolação, deixa o like e deixe nos comentários sugestões de temas ou de batalha, se vocês querem que eu faça a reação, bora lá. Boa, 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 JP começando bem. JP vs. Marinha. Maneiro, maneiro, maneiro. Boa, 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 boa. Marinha inspirada, hein? Nossa! Marinha maçou demais. Bora. Maria maçou nesse raúdo, mano. Marinha. Agora eu goto. Marinha é o rapaz. Não, 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 não. Eu só ganho batalha quando levou meus amigos Amigão, tenha esperança Mas eu nunca ganhei batalha Há hipando por querer agredir uma criança Boa, boa, boa Quando agredir uma criança eu vou estar batendo em você E geral vai saber Porque contando o dance, porra Todo mundo vai ver Você fica falando de criança Agora no freestyle Eu vou te mostrar para o proceder O moleque pode até ser criança Mas se ele mete a mão no mic Manda mais proxilado que você Boa, 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 boa Boa, boa, boa Mas não foi isso que você estava falando Nos histórias do Instagram na semana passada Então presta atenção Amigão, nem adianta acabar mantada Faz o seguinte O Costa não chama o vídeo novo Para ver se eu não te cumpro de porrada Boa, boa, boa Mas só, mas só Boa, boa Boa, boa 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 Vai ser uma guerra E hoje o seu peito é furado Já vai tentar, vim Se maldade e se empanha Era um duelo de lima Mas eu não tenho que nascer Tirou a camisa E vem de mal da rima Vem passar vergonha É desse jeito O maluco te atropelo Independente Tirar a camisa Eu tiro o MC do palco Essa cena eu tomo de assalto Da hora, da hora, da hora, da hora Maneiro, maneiro, mano Da hora, da hora Cachou perfeito No beat ali, mano Agora eu tava vim 3, 2, 1 Rima Boa, boa, boa Tava me amassando, hein Respeita o oponente Que tá na sua frente Pra mim você é o cabelo Eu faço Te mando lá pra baixo Você aceitou o drop Essa porra Eu também faço O drop perfeito É encaixada perfeito No beat, hein Do Tavin Da hora, mano Da hora Nossa, Tavin Destruiu, mano O monstro Branco da CMT Boa, boa Boa, boa Agora, só bora 3, 2, 1 Rima Boa 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 eu represento essa rua Minions, hoje vamos roubar alunos gay 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 Bredos avassou Bredos avassou 3, 2, 1 Rima Bredos amassando Detroit, mano, da hora da hora Bredos vs Ginny Música 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 Eu posso pedir o que? Calma aqui. Dessa ponte, mano, você vai se foder. Sem maldade, sua agima me frustra. Eu sou coragem, o cão covarde. Esse monstrimo não me assusta. Boa, 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 boa. Dessa ponte, que é foda saber nesse enredo. Sem maldade, sem caô. O que vai me amassar alguém com 60 outras vezes que nós sustentamos de hoje. Rima de três, dois, um. Rima. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Três, dois, um. Rima. Boa, boa, boa. Gê, 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 gê. Breno Zamaçou, mano. Breno Zamaçou. Bravo demais. Dara, dara, dara. Breno Zamaçando e destruindo, mano. Apolo versus Samuel. Apolo versus Samuel. Boa, boa, dara, hein? Boa, Xamael. Boa, Xamael. Sobara. Dara, dara. Dara. Olha esse fatality do apolo, mano. Absurdo, mano. Rima. Bora. Nossa, apolo amassou. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, Xamael, boa. Xamael, maçã também. Dois, um, rima. Fatality do apolo, mano. Realmente, quando ele fica sem argumento, ele vem com declarada. Então você pega o sangue do cordeiro pra virar MC. Depois botar seu gosto na janela, não adianta o som pra contar com o Didi. Boa, 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 boa. Da hora, mano. Essa batalha é quebraba, hein? Então, rapaziada. Primeira batalha. JP versus Maria. A Maria foi superior nesse áudio. A Maria mandou várias punchlines no beat Detroit. Maria sempre rimando muito no beat Detroit. Segura batalha. Johnny versus Fael. Pra mim, deu Johnny. Johnny inspirado demais. Johnny amassou o Fael. Tavin versus Kel. Pra mim, deu... Tavin, Tavin, encaixou perfeito ali no beat ali. Mandou várias... Mandou algumas rimas ali boas ali que eu gostei. Breno versus MT. Breno rimando muito no Detroit. Destruindo. Breno ganhou do MT. Breno versus Gino. Pra mim, o Breno ganhou do Gino. Porque o Breno, mais uma vez, amassando e rimando muito no beat Detroit. Ele que é o rei do Detroit. E a última batalha, Apolo versus Samuel, rapaziada. Pra mim, deu Apolo. Aquela referência que ele fez ali, muito foda ali. Referência que ele fez a Jesus ali na rima. Pra mim, foi especial demais essa rima. Foi sensacional e absurda. Pra mim, deu Apolo. Apolo ganhou do chão mesmo. Então, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Deixa nos comentários. Top 5 ou Top 10. E me sei se você mais gosta de assistir aqui no canal. Rima Slogar D. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.